Eu não me DJ Mastermind, estou ali na CV Mix. Boca pode perder. Lights Out DJs estava para cá a ver para a CVMA 2013 e o único que os elementos do grupo ganha, melhor DJ, prémio de melhor DJ. Não é? Conche também um bocadinho de projetos de Lights Out DJs que já já está bem trazendo mais uma compilação. Lights Out DJs na boa programa CV Mix. Eu sou com duas dicas responsáveis de Lights Out DJs, DJ Baby T e DJ Chris, a.k.a. Branquinho. DJ Baby T, quais projetos que Lights Out DJs têm de ali para frente? Bom, não tenho três projetos de BCI, porque não ali não tem um Lights Out novo de BCI, depois não tem aquele Mark G projeto de BCI, e estou disposto a ter um projeto de fazer uma colaboração de Cabo na Portugal. E o que começa o Lights Out DJs? Bom, o Lights Out DJs começou tudo na marca, quer dizer, quem queria fazer uma unidade para uma unidade, que tinha uma unidade, tinha um problema, gente com gente, só decidido, não tem um problema, não tem que comparar mais com outro DJ, só empanhar aqui esteja DJs, não pode juntar, e hoje não os li. E naquele projeto que você fez Light Out Start, qual é que é o critério que você escolhe de artistas para participar nele? Bom, não tem um olhar o seu vez na últimos tempos, nós temos que reverar seus novos talentos, e também nós temos feito muito videoclipe para promover os membros de artistas lá. O que é que nós temos na ideia de mais, que é preciso para ajudar aqueles artistas na América, e não só, para realizar esse sonho de gravar um disco? Bom, muito bom, agora tem um show que tem mais produtor na América, e sim, para fazer disco artista, agora, muito bom, já que o artista, os mestres têm apoio de DJs, assim, DJs, deve ser um zinho mais duro para eles, e nós, como não está lá para eles, não estou achando que este lado não me ajudaste, só não está bem que os artistas trabalham a nós, que estão aqui na Light Out, está bem a nós, depois não te damos aquele advogado, como a senhora Marquanta falou, para tentar, não, pois na bom caminho, pois voltar mais grande, pode ser. e qual é aquele estilo que nós estamos a criar, depois, na música DJ Chris? Naqueles projetos que nós estamos a criar, geralmente, é baseado só no ZUC, ou nós estamos a procurar outros estilos musicals, cada vez que um projeto, você pode incluir nele? A nossa música é música de Cabo Verde, não representa Cabo Verde na marca, 100%, mas não tem aquela influência de marca, de hip-hop, R&B, só botar uma cozinha de sounds na nossa música. E quais é que nós estamos a trazer novos projetos? Algum estilo novo, ou sempre sempre aquele nível de que as outras CDs? Cada vez nós tentamos fazer um coisa novo, formar um coisa novo para nós, mas sempre nós estamos a supor a nossa música de Cabo Verde. Não, porque se for mais a Mercedes, nós estamos a mais Light Out DJs e a Mark G, e naqueles últimos, nós estamos a procurar trazer colaboração com outros produtores. De onde surge a ideia de incluir outros produtores nesses projetos? É bom, porque tem outros produtores que trabalham conosco, é uma maneira de network, depois não tem que fazer aquela promoção lá fora, não tem que trabalhar com M&M Production, Miggi, trabalho com Cláudio Ramos, Mark G, tem outros produtores que não estão bem começando a trabalhar com isso. Se está algum dia, Baby Tivo, como é que desde o início, você começa a lançar um mix? Se algum dia de Light Out DJs vem lançar um mix, não dica esse projeto, só com o mix? Claro, eu tenho a ideia de fazer aquele projeto, mas como eu estou falando, eu tenho trabalho de anos, só... eu não estou a falar, para nós, primeiro, é tentar ajudar aqueles artistas, mas tem aquele apoio, aquele força, e depois de sempre, não está se concentrado no artista. Bom, não estou a esperar que, não tem um projeto de Light Out DJ Mix, também sair, não estou a maneira que a coisa tem de passar. e como foi as últimas três primeiras galas de CVMA? O que é que nós achamos, e não é o terceiro que nós ganha, as únicas integrantes do nosso grupo, ganha o melhor DJ? Bom, então, já sei, nós, foi bem, até fazer três anos, não estou ali, também, para acabar, bem, daqueles suportes, que ali, se quer ver music, ou não, já quer ver music, uma grande coisa, artista crioulo, não sei, não estou a apoiar, não estou ali, não estou muito contente, receber aquele award, para o DJ Lefty, para merecer aquele award, e tudo que eu disse, também, merecer aquele award, aquele award, que é só para o Lefty, e para o nosso estudo, que é verde, e assim, não estou ali, não estou contente, mas, uma vez, estar ali, para participar, naquele cover music award, é um grande, é um prazer estar ali, na nossa. De maneira que foi a convivência, de nosso estudo, que eu sou de artistas, ali na Cabo Verde. Bom, sempre, como eu estou a falar, não tenho, hoje, é tudo, meu irmão, não estou contente, mais uma vez, estou junto, está tudo junto, não estou contente, não estou muito contente, de estar ali, é uma grande coisa, para nós. DJ Chris, maneira que eu não estou, na América, todo fim de semana, como eu estou, trabalhando, geralmente, nas discotecas, na América? Não tenho, algumas discotecas, que eu estou, trabalhando na América, na Providence, e de vez em quando, toca lá na New York City, que é uma coisa grande, para nós, para nós, que tem, que eu, Cabo Verdeanos, que acha que as chances, para tocar na New York City, New York City, pode falar, capital de USA, só é uma grande coisa, para nós, lá em São, na América. E, não sei, tudo fim de semana, nas discotecas, ou de vez em quando? Pode ser, pode falar, quase tudo fim de semana, não tenho uns dois clubes, Club Ultra, que é conhecido, como um grande, Hip Hop Club, na Providence, no Testelar, tudo mais, sim. E, qualquer mensagem, final, que eu te deixo, para tudo, fãs de música, possível DJ, que está, pode ser que está desunido, e se a União, Maranhão, se faz força, e está, e está, trazendo uma coisa melhor, para o grupo de crioulos, na América, que executa-te aqui, eu sinto que te deixe a mensagem, peça? O mensagem é simples, não tem que juntar, se não te lembra, na questão da Holanda, quando não tinha, que é, 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 todos que os artistas juntam, música, era, propós sabe, e, é, que só, não tem que, mais uma vez, ter um disco, tem 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 um disco, e, não tem que juntar. E, como é que está, a maioria dos artistas, que está, de, 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 pirateria, na música, tem ajudado, música, músicos e DJs, ou não? Ah, de uma maneira, ela te ajuda, naquela outra maneira, é que te ajuda, maneira, que está, que ela te ajuda, e, é, promoção, é apenas, que tenha show, pirateria, para, que os artistas, que estão ganhando, na CD sales, na venda de CD, mas, quando que está bem, fazer esses shows, que o público, que suporte mais, pois, faz esse bom dinheiro, para o artista.